Larguei meus versos pra que eu possa reencontrar mais tarde Procuro uma canção que um dia ouvi durante um sono Enquanto há tempo eu vou até o sol mudar de cor O vento me tocou, eu sinto a minha liberdade Por trás da minha voz, angústia de uma espera longa Eu sei que posso andar nas nuvens com meus pés descansos Enquanto houver um som, o coração irá bater A noite é o meu refrão, mas hoje o céu está ligado Pare e me sinto, as luzes no varão Sigo na frequência dos meus sonhos sem ver Com uma explicação que possa me dar o sim ou não E essa incerteza é o que me faz lutar Espero as consequências que a razão trará Por trás da minha voz, angústia de uma espera longa Eu sei que posso andar nas nuvens com meus pés descansos Enquanto houver um som, o coração irá bater A noite é o meu refrão, e hoje o céu está estrelado Pare e me sinto, as luzes no varão Sigo na frequência dos meus sonhos sem ver Uma explicação que possa me dar o sim ou não E essa incerteza é o que me faz lutar Espero as consequências que a razão trará A noite é o que me faz lutar E a noite é o que me faz lutar É o que me faz lutar É o que me faz lutar Pare, me sinto, as luzes no varão Me sigo na frequência dos meus sonhos Sem ver uma explicação que possa me dar um sim ou não E essa incerteza é o que me faz lutar Espero as consequências que a razão trará E essa incerteza é o que me faz lutar Espero as consequências que a razão trará Larguei meus versos pra eu possa reencontrar mais tarde Larguei meus versos pra eu passar